O cajá é o fruto da cajazeira, nome científicos Pondias Mombenele, árvore da família das anacardiáceas, que está presente em vários estados brasileiros, especialmente nos das regiões norte e nordeste, como nos estados de Sergipe, Paraíba Pernambuco, Alagoas, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Dependendo da região, a planta recebe nomes diferentes. Na Amazônia, por exemplo, é chamada de Taperebá. Já no sul, leva o nome de cajazeira ou cajamirim, se adapta bem aos climas úmido, subúmido e quente. A árvore, que pode alcançar até 25 metros de altura, tem um fruto de casca fina e de cor amarelu-laranja, com polpa ácida e saborosa. O seu ciclo reprodutivo só se inicia a partir do terceiro ano após o plantio, mas só no quarto ano a planta chega à fase adulta. Sua colheita varia por estado, ocorrendo entre os meses de maio e junho na Paraíba e de fevereiro a maio no sudeste da Bahia. Por exemplo, a coleta é manual, sendo o fruto apanhado do chão. Uma única árvore de cajá pode produzir até mil quilos de frutos. O cajá é uma boa fonte de vitaminas, principalmente a A e é rico em fibras, fósforo, ferro e cálcio. A polpa suculenta do cajá é bastante utilizada na produção de geleias, sucos, sorvetes, compotas, licores e sobremesas. O rendimento na produção da polpa pode chegar a 56%. E aí pessoal, esse é o meu pé de cajá, o tamanho que ele está. Plantei o caroço há quatro anos atrás, fiz a mudinha e me transferi para cá. Em quatro anos são os primeiros frutos que dão. Não é o cajá manga, esse é o cajá. Seus primeiros frutos. A gente vai experimentar ele, ver como que é. Quando madurar a gente vai experimentar. Uma árvore bonita. Nota gente, para poder germinar a semente do cajá, você tem que chupar a fruta e plantar o caroço. Não pode deixar secar nem murchar, porque senão não nasce. Um saco de semente que o cara mandou para mim da Bahia. Nenhuma germinou. Aqui o meu vizinho trouxe, que ele tinha caminhoneiro chupou. Me deu a fruta, tinha acabado de chupar, eu plantei. Está aí, olha. Já uma árvore formada. Dando seus primeiros frutos com quatro anos de idade. Essa é uma das espécies que eu tenho aqui no meu comarco. Uma variedade. São setenta e poucas espécies, para mais. Contando com as palmeiras, acho que eu tenho umas oitenta, oitenta e quatro. É isso aí. Algumas já estão formadas, algumas já produziram. Fruto do Conde já produziu. Romã já produziu. Cajá, manga já produziu. Manga já produziu. Manga com dois anos. Manga manteiga com dois anos já deu fruto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E conhecem essa fruta maravilhosa, que é o Cajá. E as primeiras frutas que deram. A gente vai esperar ver se madura alguma para a gente experimentar. Valeu!